Gente, olha só que coisa mais linda. Eu plantei essa babosa aqui, aqui eu tenho várias delas. Mais ou menos o que? Uns quatro meses. Nunca tinha visto uma flor dessa babosa. Nunca na minha vida, assim, já tinha visto pela internet e tal, mas ao vivo, assim, no meu quintal, não. Dá uma olhada que coisa mais linda. Fecha aqui, gatilha. Vem pra cá e mostra bem pertinho pra você que tá aí acompanhando. Olha que coisa linda a flor da babosa. Vamos plantar babosa, gente? Vamos plantar!